No último sábado, 5 de outubro, sobre a orientação do padre Moisés de Oliveira, presidente da Fundação Xalão de Comunicação, aconteceu a reinauguração do novo estúdio e a nova fachada da rádio Xalão FM, 107,5 MHz, emissora educativa gospel ligada à Igreja Assembleia de Deus, em Rondinópolis, no Mato Grosso. Um estúdio moderno, com modelo podcast, com câmeras 4K e equipamentos de última geração. Foi inaugurada também uma galeria onde mostra os ex-presidentes que já passaram pela fundação. Além da presença do pastor, esteve também sua esposa e irmã Laodicea Lacerda e irmã Rojana Zela Rezende, vice-presidente da Fundação Xalão. Esteve presente também a diretora da fundação e muitos pastores exigentes da IEAD Rondinópolis. Foi um momento de comunhão com Deus. Passou também o deputado estadual Sebastião Rezende, o comandante da PM do 5º Batalhão Tensel Silva Sá e o comandante da PM, tenente e sargento Edinaldo. E também foi inaugurada a nova fachada da Xalão FM. A emissora convidou os irmãos a conhecerem as novas mudanças da rádio, sempre aberto para o povo e a educativa da cidade. A emissora foi fundada em 5 de agosto de 2002 e tem, na atual presidência, o pastor Moisés Oliveira, apresentando potência de 1.000 watts na torre de 72 metros com alcance em parte da região do sudoeste de via ondas sonoras e um alcance global através do site rádioxalom107.com e do aplicativo Xalão Rádio Xalão. Hoje tem uma grade de programação 24 horas no ar de segunda a segunda. Então está as informações de Fala Mais Online. Parabéns aí a todo o pessoal da Fundação Xalão. O estúdio ficou muito bonito. Deixa eu botar em tela cheia para vocês verem. Ficou muito bonito o estúdio da Xalão FM. Muito bonito, muito bonito. Era para ter pegado a foto da fachada também. Eu não consegui pegar a foto da fachada. Mas está aí, ficou bonito, ficou bonito. Parabéns aí a todo o pessoal da Fundação Xalão pelos investimentos. Tanto no novo estúdio, microfones novos, câmera, mesa, tal, nova fachada. Ficou muito bonito. Parabéns aí, parabéns. Eu quero saber a opinião de vocês sobre o cenário, sobre a fachada. Quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia. Essa mesma notícia está nas nossas redes sociais e no nosso canal no YouTube. Para você ler e ver, curtir, seguir, comentar, compartilhar. Se inscrever também, arroba Fala Mais Online.